Olá meninas, tudo bem? Oi pessoal! Hoje nós estamos aqui para gravar uma tag que se chama Meu passado me condena Então vamos lá! Primeira pergunta é, você já cortou o seu próprio cabelo sozinha e se arrependeu disso? Então o cabelo em si não Eu comecei a cortar um pouco a franja quando comecei a usar a franjinha Mas assim, não é um passado distante, eu já era adulta Porque quando eu era pequena, uma vez meu irmão cortou a franja da minha irmã E a franja dela parou aqui E eu vi minha irmã chorando, gritando, espelhando a casa inteira Então eu fiquei traumatizada por ela Então eu nunca cortei meu cabelo Nunca tive... Eu também nunca cortei, porque eu sempre soube se cortasse a minha franja ia ficar horrível Porque eu tenho rodamuinho, né? Rodamu Então eu nunca tenho franja, então... Nem me arrisquei, não sei idiota, né? Ó, desculpa que ele já cortou Ah, você me cortou Desculpa, é, mas... Já brigou com um amigo ou amiga por motivos inúteis? Sim, sempre Sempre Tipo brigar de ficar sem falar? Ah, devo ter brigado quando eu era mais nova Lembra aquela amiga com a Mara? A Mara, nossa amiga ainda Não, você puxou o cabelo dela Puxando o cabelo dela E ela me unhou E eu não era grande, geral E aí nós somos amigas, olha só Perdoar é preciso E assim, foi logo quando ela mudou pra escola E qual que era o motivo daquela briga? Não sei, não podia ser nada Tipo, sei lá Gente, eu sou muito da paz Mas assim... É... De ficar brava e tal É porque eu sou encrenqueira Então eu e a gente já brigou várias vezes O cabelo eu nunca briguei É... Com a Pri que trabalhava comigo Uma ficava brava com a outra Por causa de besteira Às vezes era por causa de futebol Que eu zoava ela por causa de palmeiras Aí é ruim E a gente saia brava E no fim do ônibus trocava mensagem É que você fez isso Ninguém dava o braço à torta E ficava tudo bem E no outro dia tava vindo Fazer uma DR base É Mas assim, era direto Direto acontecia isso Uma saia brava com a outra De bico Nem falava tchau E depois chegava no ônibus trocava mensagem Mas... Besteira Uma vez eu morri a Andrea Nossa Eu era pequena Então imagina, né Eu era magrinha E ela era um pouquinho mais fofinha Não que ela era gorda Era mais fofinha Porque qualquer pessoa do meu lado Era gorda E eu não sei que a gente brigou E eu peguei o emoji e ela ri Aí óbvio que eu saí correndo Porque eu era muito magra Se ela quisesse me bater Ela ia me bater Mesmo eu sendo mais velha Talvez como criança Mas eu não lembro Mas... Mas era muito pequenininha Tipo, era... Ai brigava com as minhas irmãs 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 A gente fazia tipo, sabe Uma hora assim, tipo De lutinha A gente ia no colchão Nossa! A gente fazia isso e os choros choravam Principalmente quando me era Não mordia a minha cabeça Nossa! Nossa! Eu ia no colchão É, tudo a gente joga a culpa nos outros Mas quando eu era pequena Era muito assim, foi você né Não mãe, foi a sua cara Aí já era Ai gente, eu já vi o canal, lembro Assim, de um fato específico pra falar pra vocês Mas eu já quebrei várias coisas Eu lembro uma vez que eu quebrei um imã Da minha irmã que ela tinha ganhado Da geladeira E aí acho que eu, na verdade eu falei No fim de dia, eu falei Que tinha sido eu, ou elas descobriram E eu só sei que eu chorei que elas me deram uma bronquia básica Eu chorei, mas eu chorei Mas eu chorei, tipo a tarde toda Porque eu tinha quebrado o negócio Mas eu acho que é normal A Julia vivia na minha casa, então Às vezes ela levava as broncas por mim, eu levava as broncas por ela E às vezes ela levava as broncas Falando que não era ela, porque eu tinha quebrado minhas coisas Básico Ah, e você já tocou a campanha do vizinho Saiu correndo? Sim, não já Sempre Já passou trote? Já Principalmente pros meninos que a gente gostava na rua Nossa, a gente tinha Uns 11 anos A gente tinha até apelido A gente pegava o telefone deles Na lista telefônica Ele ligava, pedia pra falar Falava o nome de uma menina qualquer Aí eles falavam alô e a gente ficava E só pra escutar a voz deles Que delícia isso, né? Tipo 11, 12 anos Brincadas Já fez parte de uma gangue? Já Qual? Você não me contou, você nem me incluiu nessa gangue A gente tinha uma gangue na quinta série Não era a gangue, era um grupinho Então a gente brincava Eu, você, a minha gêmea Mas tinha nome e tal? Tinha A gente fazia alguma coisa assim Não lembro Mas a gente brincava de poderes Não era na quinta série, né? Na quinta série Eu não lembro disso Na quinta série a gente fez assim A gente tinha o nome do grupo Era eu, você Acho que era a Nini Gomes Provavelmente a Julieninha Tinha um grupinho Umas quatro, cinco pessoas E aí tinha o nome de grupo Sim Não lembro Não lembro Mas era alguma coisa assim Brincava de verdade ou consequência? Sim Sim Conte uma história engraçada Não Na verdade, assim A gente nunca fez consequência, né? Como Sempre quando a gente brincava Era tudo amigo Com as amigas A gente só queria saber A gente só queria saber a verdade Então a gente explicava A verdade ou a verdade Você E perguntava E aí uma história Eu não lembro Eu lembro que eu sempre tinha muito medo De entrar nessas brincadeiras Porque Eu não tinha nada pra contar também, né? Tipo, da minha turma Acho que foi a última a beijar Não tinha nada pra contar Só se eu perguntasse Quem eu gostava Eu tinha que falar, né? Eu acho É, mas assim Desafio Eu também não Porque Geralmente com pessoas Que não eram nossas amigas A gente não brincava disso Porque a gente não queria Estar contando nossos segredos, né? Então como era só a gente Nas duas Mas eu lembro que a gente foi Uma vez na festa ali Da Laís Teve Um monte de gente Que nem a gente nem conhecia Ai, você não falou? Eu não sei, não lembro Então Já pegou alguma coisa de alguém Sem elas te emprestaram Dar? Sim, a casa pegou hoje? E eu? Ah, meu negócio Do olho O do avô? É Eu peguei Mas não vai ficar na minha casa Só peguei Eu tô lá Tirando minha Fazendo minha maquiagem E a pessoa Ai, cadê aquele potinho Que a Ju me deu Não sei o que Tô pegando aqui Demaquilante de olho Ah, não Demaquilante de novo Gente O que ela tá fazendo? Então tá Obrigada Então tá Obrigada Só me informando Semana que vem Eu pego mais um pouquinho Mas eu sei, né? Acho que era não saber Uma época muito louca A gente tava assim Muito querendo se aventurar Nós pegamos o livro da biblioteca E não devolvemos Da escola Foi na mesma época Porque a gente tava saindo da escola E aí a gente pegou E tinha que devolver no outro dia E eu não devolvi Então foi a época Eu não lembro E também Nessa mesma época A gente roubou Tudo o terceiro ano, gente O último ano da escola A prova da professora de inglês Química Que ela ia dar a prova de química Ela ia dar a prova de química É assim Nossa, gente Química era terrível Era química ou era matemática? Não sei Não, era a prova de matemática Não, a gente tava na aula de matemática E o professor Ele não conseguiu aplicar pra gente E quem ia aplicar pra gente Era a professora de inglês Que era uma velha Assim, eu não sei porque Que ela dava aula ainda, né Porque ela era muito assim Ela já era aposentada E ela era totalmente gaga E aí uma Assim, não foi a gente Não vou falar quem foi E aí Alguém foi na sala Distraiu a professora Enquanto a outra pessoa Pegou a prova Da mesa da professora Não, respondeu tudo na sala A gente foi na sala É verdade Aí foi pra aula de matemática E a Cata e a Kátia Era química Fizeram todas as questões lá, né Porque tinha que pegar as duas nerds da sala E o resto foi só copiando A gente passou a aula de matemática inteira Fingindo que estava fazendo trabalho de matemática Respondendo a prova de química Chegou na prova de química Todo mundo sabia Legal, né Passando dinheiro Uhul Todo mundo foi bem Tipo, na sala inteira Não que na hora da prova Não dá uma pra colar Todo mundo já colava Já responde a próxima Já colou em prova? Sim Eu e a Carla a gente discutia No meio das provas É, coisa de louca Quais erros de maquiagem Que você cometia no início? Quando eu tinha meus Acho que o primeiro ano de faculdade Eu trabalhei na C&A Meu passado Nossa, então já falou tudo, né Já falou tudo Aquelas maquiagens coloridas E as meninas usavam maquiagens coloridas Meu, eu passava o rosa E depois eu passava o rosa mais clara em cima E ia toda coloridona Assim, tipo Pá Depois eu ia pra faculdade ainda Nossa Então eu ia com o olho muito Sem esfumar Existia isso? Aí eu ia com dois tomos de rosa Um em cima Mão embaixo Rímel Provavelmente um tapa na cara E ia feliz Uma vez me perguntaram Se era clubber Então realmente Olha naquela época Como era clubber Que chamavam Eu acho que eu pequei muito no corretivo Até descobri o negócio Aí eu passava mais claro Ou mesmo assim Um tom que eu achava que era da minha pele Só que como eu não anulava o roxo da minha olheira Eu ficava aquela coisa branca Então na foto ficava horrível Uma coisa meio cinza Um pano ao contrário É, pano invertido Eu fazia o pano invertido Acabou É isso meninas Eu espero que vocês Relevem O que a gente falou aqui Não colhem na prova É errado Não passe troche Não pegue Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dê um curtir no vídeo Se você não é inscrito ainda Se inscreva no nosso canal E até a próxima Tchau E até a próxima